Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que define as regras para os bancos federais pagarem os benefícios aos trabalhadores atingidos com a redução de jornada de trabalho por conta da pandemia. Mayara Martins tem mais informações. A lei permite que o governo federal contrate sem licitação a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para efetuar o repasse dos pagamentos aos bancos em que os trabalhadores possuem conta. Se o repasse for feito a uma conta digital, o trabalhador terá até 180 dias para fazer movimentações financeiras. Caso contrário, o recurso é devolvido para a União. O depósito só pode ser feito em conta corrente e poupança, sendo vedada a transferência para a conta salário.